Para configurar a sua tomada inteligente da Aquario, você precisará de um roteador Wi-Fi que suporte a banda de 2.4 GHz. O primeiro passo é configurar o seu aplicativo no smartphone e para isso você vai na loja e procura pelo aplicativo Aquario House. Feito o download, agora é só aguardar a instalação e fica tranquilo que é gratuito. No passo 2, você vai abrir o aplicativo Aquario House e clicar no botão adicionar dispositivo. Pode também acontecer de você abrir o aplicativo e já aparecer o dispositivo em que você deseja se conectar, mas o processo é o ensinado anteriormente. O passo 3 é conectar a sua tomada inteligente na corrente elétrica. Já no passo 4, você vai precisar pressionar o botão de ligar a tomada por aproximadamente 5 segundos até que o LED do produto comece a piscar rapidamente. Em seguida, no passo 6, escolha o produto tomada inteligente e siga os passos do aplicativo para conectar a rede Wi-Fi. Feito isso, está pronto. Seu produto já pode ser utilizado no aplicativo. Agora é só criar as suas cenas, monitorar o consumo e ter toda a experiência da casa conectada de verdade com os produtos Aquario House. Te vejo em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus